No vídeo de hoje eu vou contar para vocês todos os detalhes que envolvem aí o novo Corolla 2024 que chegou à rede de concessionários. Vocês já viram o vídeo prévio, mandaram várias perguntas e elas agora serão respondidas para isso. Convidei o meu amigo aqui, Rogério Sasaki, que vai ajudar a gente com essas questões. Mas quer ver só, Rogério, conta para o pessoal o seu cargo na Toyota. Oi Jorge, tudo bem? Eu sou o gerente de planejamento de produto da Toyota do Brasil. Ele é a pessoa responsável por determinar como serão os produtos da Toyota daqui para frente no mercado. Portanto, é a pessoa que sabe explicar tudo isso em detalhes. Qual foi o objetivo da Toyota na linha 2024 do Corolla? Conta para a gente. Bom, Jorge, acho que o mais importante aqui é que o Corolla é um dos carros sedãs mais vendidos no mundo. Nós temos aí mais de um milhão de clientes Corolla todos esses anos. São quase 60 anos de vendas desse produto. E com isso, a Toyota muito preocupada em sempre escutar o nosso consumidor, o nosso cliente, a gente focou nas melhorias do que o nosso consumidor entendia que precisava para esse momento. Detalhe, como é que a participação desse carro no mercado brasileiro? Hoje, o Corolla no mercado brasileiro, ele é líder absoluto, com mais de 85% de participação nesse mercado. Ou seja, é o rei do carro sedã no Brasil. Conhece aquela história que a gente não deve mexer muito em time que está ganhando? Foi isso que a Toyota fez? Com certeza, Jorge, escutando sempre o nosso consumidor. Para a Toyota, o consumidor é o nosso principal foco de mudanças de produto. Foco no cliente. Ponto bastante polêmico aí no nosso primeiro vídeo. Foi muita gente dizendo, mas a Toyota fez mudança muito pequena na linha 2024 do Corolla. E aí, Sasaki? Olha, Jorge, voltando para aquela questão de que a gente é sempre preocupado em escutar o nosso consumidor, principalmente o consumidor do Corolla, as mudanças foram significativas para que ele pudesse sentir que a gente entrega sempre o melhor produto. Por exemplo, de série, o Corolla já é um carro que oferece segurança máxima, oferecendo o sistema TSS, o Toyota Safety Sense, desde as versões de entrada e também os set-air bags. Então, não é de agora que o Corolla já é um produto completo. E muito preocupado em escutar o que é importante para o consumidor, mas também nós não podemos esquecer que o valor do veículo, o custo-benefício é muito importante para ele também. Então, nós colocamos quantidades de conteúdo suficientes para atender a necessidade desse consumidor. E isso sem mexer no preço, é isso, Sasaki? Sim, nós lançamos a nova linha Model Year 24 do Corolla GLI no mesmo preço da versão Model Year 23. Melhorias foram feitas, mas não foi acrescido valor para o cliente ter que pagar na hora de comprar. A gente já sabe que o Corolla é referência em matéria de segurança. O veículo já vem com sete airbags e um completo sistema de assistência à condução, né? Composto por radar mais câmera. Mas na linha 2024 teve novidade, qual é, Sasaki? Isso mesmo, Jorge. O nosso Corolla, ele de série já, das versões de entrada, ele já oferece TSS com câmera e radar. Mas na linha 2024, a gente melhorou a tecnologia da câmera, sendo que a câmera agora identifica ciclistas e pedestres. Olha aí, pessoal. Então, além do controle de cruzeiro adaptativo, sistema de permanência de faixa e a frenagem automática de emergência, essa frenagem agora vai incluir tanto pedestre quanto ciclista, aumentando ainda mais a segurança do modelo. Algumas pessoas falaram, ah, mas o Corolla 2024 não mudou nada em matéria de powertrain, motor e câmbio. E não é bem assim a história. Teve melhoria. Qual foi, Sasaki? Teve melhoria, sim, Jorge. A gente sempre preocupado, né, com o consumidor e o consumidor sempre quer o melhor produto com a melhor eficiência energética. E aliado também às novas regulamentações aí de emissões do futuro, a gente recalibrou o motor. Mas não só o motor, mas também fizemos alterações na altura do pneu. Isso, com esse conjunto, a gente conseguiu melhorar a eficiência energética desse motor, tanto do híbrido quanto do flex. Tá vendo, pessoal? Não é exatamente o mesmo conjunto mecânico. Melhorias técnicas foram feitas para o carro ficar mais econômico, menos poluente e mais eficiente. Se o Corolla 2024 está mais eficiente, o quanto isso impacta para o consumidor? Quanto que o consumidor está economizando no consumo da linha 2024? Boa pergunta, Jorge. Sempre a gente pode melhorar o que já era bom. Por exemplo, com essas novas calibrações, novas alterações no set de pneus, a gente conseguiu melhorias significativas. 8,5% no veículo flex e até 12% no veículo híbrido. 12% no veículo híbrido. Eu já fiz várias matérias com Corollas híbridos no canal, tanto Corolla como Corolla Cross, mostrando que o carro é bastante eficiente. A gente sabe os números do Inmetro. Mas o Sasaki usa um Corolla híbrido e ele faz deslocamentos expressivos entre São Paulo e Campinas. Que médias você consegue fazer com gasolina no Corolla híbrido? Olha, Jorge. No meu uso, eu consigo fazer médias mistas, mais ou menos 50% cidade, onde o veículo híbrido tende a ser muito mais eficiente e econômico. Então, 50% cidade, 50% estrada, eu consigo atingir médias de 18 a 19 quilômetros com litro de gasolina. Vocês estão vendo? E a linha 2024 ainda ficou mais eficiente. Garantia é um ponto muito importante para muitas pessoas. E principalmente para o cliente Toyota, que é fiel à marca. Como está essa questão no Corolla 2024? Jorge, para a linha 2024, o Corolla tem 5 anos de garantia total para todas as versões, sem limite de quilometragem para a pessoa física e para a pessoa jurídica, até 100 mil quilômetros. Está esclarecido esse ponto que às vezes gera dúvida. Mas a gente sabe que existe também o Corolla híbrido. E aí, como é que funciona? No híbrido, ele segue a garantia do motor a combustão, porém, na parte da bateria e do sistema elétrico, nós temos 8 anos de garantia, com limite de quilometragem para a pessoa jurídica, até 200 mil quilômetros. Então, pessoal, como vocês estão vendo, o carro continua muito confiável em matéria de garantia. Muitos clientes gostam de dar uma personalizada no veículo. E aí fica a dúvida. Como é que está a linha de acessórios no Corolla 2024? Olha, Jorge, na linha 2024, identificando que alguns clientes têm alta demanda por alguns tipos de acessórios, nós já entregamos de fábrica os acessórios como o cromado do farol de neblina, os protetores de furto de rodas, a soleira de porta iluminada, que é bastante interessante, e as molduras da porta também, que é um acessório genuíno, muito pedido pelos nossos clientes. O carro já sai da fábrica, então, com esses acessórios, eles não precisam ser colocados na concessionária? Não, a gente já entrega o carro com os acessórios montados na linha de produção. E além desses, existem outros que podem ser colocados também na concessionária? Correto. Portanto, dá para personalizar o seu Corolla. Todo mundo quer saber, então, como está a atual linha do Corolla 2024. Quais são essas versões, Sasaki? Vamos lá. Começando pela versão GLI, que é de entrada, depois temos a XEI, a Altis, todas Flex, depois a Altis Híbrido e a Altis Premium, sem esquecer da versão GRS Flex. Então, vocês estão vendo, pessoal? Tem uma gama bem ampla. Vamos entender como é cada uma delas? Versão GLI do Corolla 2024. Quais os itens principais que a gente destaca? Bom, a versão GLI, ela ganha um painel digital, que antes não era digital, era analógico, ganha um painel digital de 7 polegadas. Além do duto traseiro de ar-condicionado com duas entradas de USB-C. Sem contar que o ar-condicionado agora nessa versão de entradas é digital. Olha aí, pessoal, essas são as melhorias. E lembrando que o carro já vem com 7 airbags, o sistema TSS aprimorado, suspensão traseira totalmente independente, freio a disco nas quatro rodas e um motor com duplo sistema de injeção, além de um câmbio CVT com a primeira marcha engrenada. A versão XEI traz todos os equipamentos da GLI e também tem mudança. Quais são elas? Tem mudança, Jorge. A nossa versão XEI é a versão mais vendida do portfólio do Corolla, né? E ele também recebeu mudança, por exemplo, com o novo cluster, o painel TFT, de 12 polegadas. E, além das saídas de ar traseiro e duas saídas de USB-C. Também tem mudança de roda, né, Saki? Tem, ele recebeu novas rodas também para dar uma nova repaginada no veículo. Pessoal, essa é a versão mais procurada pelos clientes da marca. Depois da versão GZI, qual é a que nós temos, Sasaki? Jorge, a gente tem versões Altis e Altis Premium, mas as que mais tem volume são as Altis Premium, tanto o Ibida quanto o Flex. E aí, quais são as modificações? Olha, as modificações também são as mesmas de interior do XZI que eu comentei. Ela ganhou um painel TFT full, de 12 polegadas, o duto de ar traseiro com portas de entrada de USB-C, além de novas rodas também. Então, o cliente pode escolher, na linha Altis, se ele vai querer um carro flex ou híbrido. Correto, Jorge. E sem contar que, além disso, o sistema de segurança também foi aprimorado, como eu mencionei no TSS, com reconhecimento de pedestre e ciclista, e ganhou no Altis Premium o sensor de ponto cego e o sensor de tráfego cruzado traseiro. Mais segurança ainda na linha Altis. E tem uma versão bastante importante do Corolla que a gente não pode esquecer, né? Corolla GRS, né Sasaki? É o Corolla 2024 GR Sport, Jorge. Tem um pouquinho de confusão aí no que é a linha GR e GR Sport. Nesse caso, para o Corolla, nós estamos falando do Corolla GR Sport 2024. E ele ganhou aí, muito esperado, teto solar e novas rodas, o que os nossos consumidores pediam bastante. Além disso, todo o conteúdo que nós colocamos na linha 2024 do Altis Premium, também o GR Sport ganhou. Olha aí, pessoal, linha completa do Corolla 2024. Sobrou ainda alguma dúvida? Deixe um comentário aqui no canal, porque em breve eu vou ter a oportunidade de testar um carro desse. Aliás, vocês já podem até escolher a versão. Conta aí para a gente. E se você gostou do Corolla 2024, faz o seguinte, dá uma passadinha nas concessionárias Toyota Tsuchu. São várias unidades, melhor atendimento e melhor negócio no Corolla 2024. Comprecar é ideal para quem quer vender, Comprecar é ideal para quem quer comprar, se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar. E aí E aí